Hoje, segunda-feira, dia 20, a nossa equipe está aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar em busca de informações sobre o final de semana de ontem, inclusive movimentado. Vamos conversar com o Tenente Vasconcelo, que estava ontem no plantão acompanhando as ocorrências, inclusive aqui conduções de Maria da Penha, muitas armas brancas e também cachimbos de usar crack. Vamos ouvir o que diz o Tenente Vasconcelo. Nós tivemos uma ocorrência no Bar da Serraria, onde um cidadão efetua algum disparo contra o propriedário do bar. A gente pegou as informações e passou para a Delegacia Impressiva para poder fazer a investigação. Também nós tivemos a condução de dois elementos, de virtude deles ter cometido um suposto assalto aqui nessa região e foram apresentados também aqui na Delegacia. Também foi apresentado um cidadão aqui que mora na rua Messias Filho, em virtude do crime Maria da Penha, né? E ele ameaçou a sua esposa e a Polícia Militar foi até o local e fez a condução até a Delegacia para que seja tomada providências legais. Vinícius, esse caso lá do bairro Goiabal, que o senhor acabou de citar, elementos usando arma branca, tomaram de assalto o celular de uma criança e também são menores de idade que continuam cometendo crimes. Positivo. A gente faz a condução para a Delegacia e a partir daí as providências serão tomadas, como toda condução se faz. Também nós fizemos algumas incursões nos bairros, fizemos algumas abordagens, também conseguimos tirar algumas facas, algumas armas brancas, de posse de alguns possíveis meliões, né? Que poderiam cometer algum crime, a gente desarmou eles. Outras ocorrências, tenente? Por enquanto a gente está esperando aí as ocorrências do final de semana, repassados os IDPMs, para a gente poder repassar as informações.